E aí, bom dia minha gente, tudo bem com vocês? A pedido de pessoas, eu vou fazer vlog hoje e mostrar... Oi? Como eu estava falando, e mostrar o campeonato estadual aqui de Santa Catarina de patinação artística. Muita gente não conhece esse esporte, é muito legal, é muito massa, meu irmão que faz. E eu vou filmar pra vocês, então. E agora estamos saindo de casa toda correria, né? Tá pronto pra se apresentar? Sim. Ansioso? Fica calmo. Queria estar lá. Quem não sabe, esse é o meu irmão e ele que é patinador. E a gente tá indo lá ver ele. E é isso, agora são duas horas de viagem. Até lá. É a primeira apresentação. Competição. Competição, né? Olha o uniforme, bem chique. Tchau! Chegamos no ginásio. Minha mãe foi no banheiro e já tá tendo competição aqui, então tá uma barolera. O meu irmão foi lá pra achar a galera. Estamos assistindo os começos das avaliações aqui, da família. Gente, olha que fofa as crianças. Partiu almoçar. 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 Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo. Agora é hora do almoço. Teste de comida que essa pessoa não pode. Vai sumir. Essa é a minha comida. Muito quente. Tá ansioso. Voltamos para o teatro. Ai, o teatro não... Nossa, o ar é na negócio aqui. Você quer levar a jaqueta ou não precisa? Acho bom levar, mãe. Vai que fica frio. Mas tá frio? Não, não tem. Não, vai... Adiano, você chega a periquita. Periquita? Não tem periquita, é o periquito. Oi, você. Gente, essa jaqueta eu tô amando ela, de verdade. Eu ganhei da minha prima. E tá sendo meu xodó nesse frio. Aqui não tá muito frio, mas eu sou... Eu prefiro ficar com calor do que com frio. Agora são uma e meia, eu acho. E as duas tem a apresentação, né? As duas horas. A gente tá indo ali arrumar ele. Tem uma loja com tanta coisa legal. Só falta grande. Bora, hein? Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.